Quem cai uma vez, vai cair três Por isso eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me perder Se você sentisse o amor do ar, que cê pode fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu, e eu querido, quem sabe que acontece, vai Cê fica assim, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Se você sentisse o amor do tanto que cê pode fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querido, quem sabe que acontece, vai caindo Milo, miludindo E eu fico nu, vai caindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Chama o amor do rio, chama o amor do rio, vai Chama o amor do rio, chama o amor do rio, vai Filho rocha Vai, vai Respeito embaixador Chama o amor do rio O que é isso?